Música No meu cariri, quando a chuva não vem Não fica lá ninguém, somente Deus ajuda Se não vier do céu, chuva que nos ajuda Macambira morre, chique, chique, seca, juridice muda Macambira morre, chique, chique, seca, juridice muda No meu cariri, quando a chuva não vem Não fica lá ninguém, somente Deus ajuda Se não vier do céu, chuva que nos ajuda Macambira morre, chique, chique, seca, juridice muda Macambira morre, chique, chique, seca, juridice muda Se meu Deus der um jeito, de chover todo ano Se acaba desengano, o meu viver lá é certo O meu cariri, pode se dedicar Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto Se meu Deus der um jeito, de chover todo ano Se acaba desengano, o meu viver lá é certo O meu cariri, pode se dedicar Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto No meu cariri, quando a chuva não vem Não fica lá ninguém, somente Deus ajuda Se não vier do céu, chuva que nos afunda Macambira morre, chique, chique, seca, juridice muda Macambira morre, chique, chique, seca, juridice muda No meu cariri No meu cariri Ai meu Deus